No De Ouro do Rio desta semana, vamos falar sobre a aposentadoria do ministro Joaquim Barbosa. Vamos falar também sobre o adiamento do julgamento da questão da poupança no próprio Supremo Tribunal Federal. Vamos falar ainda sobre a questão da greve dos vigilantes, que vem atrapalhando a vida dos brasileiros. E por fim, vamos falar sobre o Trem Brasil, quem comandou e quem descarrila esse trem. Fique de olho no De Ouro do Rio. O ministro Joaquim Barbosa anuncia a sua aposentadoria do Supremo Tribunal Federal. Após uma carreira como procurador da República e como magistrado na Suprema Corte, encerra o seu ciclo. Sai da presidência para o merecido descanso. Fez muito pelo Brasil, porque quebrou um paradigma. O paradigma de que poderosos e ricos jamais vão para a cadeia. No caso e no julgamento do Mensalão, ele mostrou que é possível, sim, punir aqueles que se julgam inalcançáveis. Hoje, uma parte desse poder se encontra atrás das grades, pelos graves crimes cometidos contra o povo brasileiro. Agora, um novo ciclo irá começar. Espero que o tom esteja marcado. Que o tom tenha sido dado. Porque ele representa os anseios da população brasileira no que diz respeito ao julgamento de crimes praticados. Ninguém quer benesses e benevolências. As pessoas querem única e exclusivamente que a lei seja cumprida e principalmente obedecida. Esse foi o marco da sua administração e da sua passagem pelo Supremo Tribunal Federal. Tirar de circulação aqueles que se julgavam inalcançáveis. Por falar em Supremo Tribunal Federal, é preciso lamentar esse adiamento do julgamento da correção das poupanças. Correções essas feitas a menor, em virtude do Plano Bresser, do Plano Verão, do Plano Color 1 e Color 2. Aqueles que tinham os seus dinheiros aplicados na caderneta de poupança, receberam uma remuneração menor do que deveriam receber. Isso não é justo e não é correto. Até porque os contratos dos mutuários do sistema financeiro da habitação foram reajustados por valores maiores. Não houve um equilíbrio entre aquilo que se remunerava e aquilo que se pagava. Não se pode postergar tanto a justiça porque ela passa a se tornar uma injustiça. É preciso decidir essa questão o quanto antes. E não se pode falar em risco sistêmico, porque o sistema está aí e está forte. Quem deve tem que pagar. As obrigações foram feitas para serem cumpridas e a população tem o direito a receber aquilo que lhe é devido. O meu direito acaba quando ele começa a prejudicar o seu direito e vice-versa. Mas sempre quem paga o pato é a população. Greves nos transportes, greves nos meios de comunicação, greves em todas as áreas, a todo momento e em todo lugar. O direito de greve é sagrado, a reivindicação muitas das vezes correta e justa. Mas não pode a população pagar o preço pelo não funcionamento das coisas. Até porque não há no Brasil hoje quem viva sem ter que todos os dias, de alguma forma, interagir com o sistema bancário brasileiro. As agências não podem hoje receber depósitos nem lhe permitir retirar quantias maiores de dinheiro. Isso tudo porque existe uma greve de vigilantes. Essa greve pode ser justa. A reivindicação pode e deve ser atendida. Mas, acima de tudo, a população não pode ser prejudicada. E os bancos têm que funcionar normalmente porque a segurança dos bancos tem que ser assegurada também pelo poder público. É por isso que hoje eu digo, a greve é um fato. Os bancos não funcionarem de forma plena é um fato negativo que impacta diretamente a população. Os presidenciáveis estão aí, com as suas propostas. Propostas para governar o Brasil no futuro. Mas para olhar para frente, é importante também olhar para trás. Ver o quanto custou para sairmos da hiperinflação. Combate esse iniciado pelo presidente Itamar Franco. Consolidado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, que colocou o Brasil, a casa, em ordem. Preparou o Brasil para o crescimento e para o desenvolvimento. Possibilitando ao presidente Lula gastar muito desse dinheiro em avanços chamados sociais. O presidente Lula entrega esse governo para o presidente Dilma, que ao que parece não soube o que fazer com ele ou herdou um legado muito pesado, muito gasto e pouca poupança. Parece que o Brasil está saindo dos trilhos. A imagem que eu gosto de fazer é a seguinte. O presidente Itamar colocou o trem para andar. Fernando Henrique fez o trem caminhar, roubou o caminho, numa velocidade contínua. O presidente Lula, ao assumir esse trem, quis fazê-lo andar velozmente, acima das possibilidades dos trilhos. E a presidente Dilma fez o trem descarrilhar. Parece que agora o Brasil, ao invés de se preocupar com os fundamentos da economia, está se preocupando com uma eleição. Eleição é apenas um momento. O Brasil não vive de momentos. O Brasil precisa manter aquilo que conquistou, com muito suor e muitas lágrimas. Uma economia equilibrada. Estamos caminhando para um processo inflacionário, que não atende nem ao governo e muito menos à população. Vamos ficar de olho nas propostas para o futuro que nos dêem a base daquilo que foi bom no passado. E aí Obrigado.